Eu, malta, daqui Remagic, sejam muito bem-vindos ao canal da HPV Music Beats. E porque estamos na reta final do ano, desta vez vamos fazer um bocado diferente. Nós temos por hábito de partilhar aqui muitos vídeos de compilação com os melhores VSTs gratuitos, os melhores VSTs de determinado instrumento, determinado plugin, etc. Neste fim de ano nós vamos aproveitar, e visto que também já estamos aqui no YouTube pelo menos há uns 5 anos, 4, 5 anos a produzir conteúdos, vamos aproveitar o final deste ano para fazermos aqui um apanhado do nosso trabalho. No dia de ontem eu fiz um vídeo com cerca de 20 minutos a falar de cerca de 100 conteúdos que temos aqui no canal relacionados com o manual do Protobit Maker. Caso não tenham visto e queiram um índice mais remessivo para 2019, por exemplo, caso estejam a chegar agora e não saibam muito bem o que é que temos aqui a nível de conteúdos, eu sugiro esse vídeo, o manual do Protobit Maker, onde explica de uma forma resumida todos os conteúdos que temos aqui relacionados nessa série e que eu acho que vos pode ajudar. São bastantes gatilhos, bastantes mindsets que eu acho que não perdem nada em assistir para poderem filtrar alguma dica aí para melhorar a vossa projeção, a vossa promoção ou o vosso marketing em relação à vossa carreira artística ou produtiva, seja lá aquilo que vocês fazem, ok? E portanto, no vídeo de hoje nós vamos fazer mais ou menos o mesmo, mas vamos falar aqui dos cerca de 50 vídeos que temos no nosso curso de Ableton Live. Nós começámos a produzir este curso a 20 de 11 de 2016, portanto que está na lista de reprodução a data de início, e neste momento estamos em dezembro de 2018, passou praticamente 2 anos e 1 mês. E portanto, vamos fazer um apanhado, eu quero vos explicar em que é que consiste este curso, porquê o alinhamento e quais é que são os conteúdos que temos aqui, porque há muita gente que começa a ver o curso, que eu já reparei, o primeiro vídeo, o tutorial introdutório tem 70 mil visualizações, uma taxa de aceitação brutal. Mas depois começamos a ver que no segundo e no terceiro vídeo, e por aí adiante, começamos a notar uma quebra de visualizações. Eu também vos vou explicar, do ponto de vista de marketing, porquê que isso acontece. Porquê que eu tenho um curso, por exemplo, com 50 vídeos, onde 15 vídeos são core, são fundamentais, e tu tens, por exemplo, o primeiro vídeo 7 vezes mais assistido que o segundo. Porquê? Isto acontece porque no primeiro vídeo de um curso, naquele vídeo onde tu vais começar a explicar a aplicação, a pessoa, ao perceber os ambientes principais, não digo o detalhe do resto da aplicação, que é o que vem nos vídeos seguintes, mas os primeiros vídeos do curso, normalmente o primeiro é onde tu explicas como é que funciona a aplicação. E então muitas pessoas só veem isso e depois não veem os restantes, porque querem aprender rápido e perceber rápido como é que se mexe com a aplicação. Não propriamente aprender a produzir ou a utilizar a aplicação a sério, mas sim aprender a mexer rápido. Então há muita gente que assiste o primeiro vídeo e não assiste os outros. Os restantes vídeos é uma parcela mais pequena, mas não é por isso que os outros vídeos deixam de ter utilidade ou deixam de ser importantes, ok? E então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Antes de avançar, eu quero pedir aí o teu like para fortalecer este canal, fortalecer este projeto. Também vou pedir que, se tiveres algum amigo que esteja a aprender a produzir agora, ou esteja agora a aprender a mexer com aplicações, partilhe-lhes este vídeo com ele, partilha com ele que ele vai ter acesso a esta lista de reprodução, e quem sabe este curso vai ajudá-lo a começar a fazer as suas músicas e as suas produções. Portanto, nunca se sabe, isto é um curso gratuito, bastante rico, a meu ver, e que também tem o seu valor monetário. Eu aqui estou a oferecer de forma gratuita para promover também o meu projeto, mas partilhem com ele. Se eventualmente ele não gostar de Ableton Live, partilhem o nosso curso de Fertilups, que é pago. Eu vou deixar o link na descrição e nos cartões para o nosso site para aceder ao nosso curso de Pago de Fertilups. Portanto, partilhem os nossos conteúdos, porque isso acho que é a maior ajuda que nos podem dar. Muito mais do que doar ao projeto, muito mais do que dar like ao comentário, é partilhar os nossos vídeos para outras pessoas, dar conhecimento deste projeto fora do nicho, fora do núcleo, que é aqui a KV Music Beats. E de resto, se estivesse aqui pela primeira vez, se chegaste aqui por recomendação do amigo, inscreve-te, que estamos aqui a partilhar todos os dias conteúdos sobre produção, sobre beatmaking e sobre criação de música, que é aquilo que nós gostamos de fazer aqui neste canal e nesta comunidade, essencialmente. Vamos lá então para o vídeo, para a lista de reprodução. Obviamente que o curso começa com o primeiro vídeo, Introdução e Conceitos. É um vídeo com mais de 70 mil visualizações, uma taxa de aprovação muito boa para um curso da Ableton Live, visto que o Ableton não é a dó mais utilizada ou mais procurada, ainda é o Fertilups a dó mais procurada, mas eu atreveria-me a dizer que este talvez seja o vídeo mais completo, o vídeo introdutório mais completo que tu vais encontrar da Ableton Live na internet. E não é só em português, estou mesmo a falar em todas as línguas, porque a introdução que eu faço ao Ableton Live, os primeiros 10 minutos do vídeo, são qualquer coisa muito bem elaborada. Eu sei o tempo e as horas que eu perdi e tu consegues perceber pela ilustração, pelo roteiro, pelo discurso, que foi uma coisa feita. Então eu acho que está muito rico, é um trabalho que eu também tenho muito orgulho de ter feito e dou-me por muito satisfeito. Eu sei que não agredou toda a gente, há muita gente também reclamou, mas eu gosto muito do resultado, porque depois isso faz jus ao restante que vem a seguir. Tens ali uma boa injeção de conteúdos teóricos na primeira aula, com uma ilustração cuidada, mas depois logo a seguir vais receber os conteúdos técnicos e aquilo que andas verdadeiramente à procura. Uma ressalva que eu gostava de fazer é que isto é um curso focado mais em Ableton Live 9. É uma série de Ableton Live 9. Nós neste momento já vamos no Ableton Live 10. No entanto, não é por isso que o curso está desatualizado. Além de todas as aulas que eu dei de Ableton Live 9 serem aplicadas ao 10, tudo aquilo que tu aprenderes no Ableton Live 9, vais conseguir executar no Ableton Live 10. E eu dou matéria relacionada com a estrutura do Ableton, não com a versão. Portanto, este vídeo de Ableton Live 9, ele será extensível pelo menos até o Ableton Live 12 ou 13, no mínimo. O que eu quero dizer com isto é que a série não perde validade por estar direcionada para o 9. Contudo, têm aqui aulas extra, e logo a seguir, vocês podem ver, temos o primeiro vídeo, o segundo e o terceiro, por exemplo, são o Ableton Live 10. Onde o terceiro vídeo de Ableton Live 10 e o segundo, obviamente, são onde fazemos a conversão para que este curso de Ableton Live 9 faça sentido também no 10. Porque, para além de o conteúdo estar válido em ambas as versões, temos vídeos de atualização, com as novidades, com os pormenores, com aquilo que eu achei, as minhas dicas, etc. Portanto, isto é um curso de Ableton Live 9 e 10. Se tivesse o Ableton Live 9, perfeito. Se tivesse o Ableton Live 10, também não perdes nada. Com o tempo, eu tenho vindo a acrescentar, e é isso, já vamos ver aqui mais para baixo, novos conteúdos de Ableton Live 10. Contudo, também gostava de esclarecer, e algumas dúvidas vão chegando de vez em quando, porque o pessoal não entende muito a estrutura do curso. Porque chega aqui, vê, por exemplo, esta thumbnail, esta thumbnail, esta thumbnail, esta thumbnail, percebe que isto é do curso, mas depois tem aqui conteúdos pelo meio, e a partir, mais ou menos, do 17º, 18º vídeo, as thumbnails mudam. Porque, eu tenho aqui também muitos conteúdos neste curso, que não foram feitos para o curso. Eu, essencialmente, criei o curso, que eram cerca de 10 a 15 vídeos, mais ou menos, e com o tempo, eu fui acrescentando conteúdos que se enquadram no curso, que fazem sentido estar no curso, e que se tu assistires, não vais perder, nem te vais perder. Entendes? São conteúdos extra que te agregam, e que agregam e complementam o curso, basicamente. E então, nós começamos com o vídeo de Ableton Live 9, o introdutório, é super vídeo, pelo menos eu acho que é um grande vídeo, de introdução a uma dó. Depois temos a atualização e as novidades para o 10, e recontinuamos o curso. Temos aqui a parte dos midi clips, a parte dos audio clips, mais uma base de rap. Depois então, temos aqui 4 formas de importar samples para o Ableton, que foi um vídeo que eu fiz depois do curso, mas que se encaixa no alinhamento e nos conteúdos. Temos aqui um vídeo mais antigo, também no canal, sobre audio samples, que eu incluí à posteriori aqui no curso. Depois então, temos aqui 4 aulas seguidas do curso, nomeadamente controle midi e VSTs, e interfaces de áudio, presets, gravação, captura e loops ao vivo, e efeitos e automações de áudio, nomeadamente envelopes, e também temos mastering, mix e rendering. A seguir, temos então, um outro vídeo sobre midi effects, filter delay e arpeggiator, que foi um vídeo feito depois, não propriamente para o curso, mas a pensar também no curso. Por isso é que tem uma thumbnail diferente, mas está alinhada. E a seguir, vamos encontrar aqui mais 5 vídeos, que eu fiz de propósito para o curso, nomeadamente warping samples, que é aqui o acertar a capelas, é a questão de mexer com o time warp, e com o seg BPM. De seguida, conversão midi e áudio, mais os slice, a cena de fazer o slice, e o conferto slice. Logo a seguir então, e que vem no seguimento da conversão, para slice, temos a conversão de ideias e midi. Isto aqui é um vídeo mais fora da caixa, é uma cena diferente, é um vídeo mais original, digamos assim. Eu arranjei aqui uma forma, mais ou menos original, de fazer um tutorial. E eu iniciei este tutorial na rua com o telemóvel. Lá está muito interessante, e acho que podiam ver, caso não dominem, aí a questão da conversão do midi, ou do áudio para midi harmonia, ou do áudio para midi moldia, ou do áudio para midi drums, etc. Muito interessante. A seguir uma técnica de música eletrónica, o sidechaining e o freeze flatten, nomeadamente o sidechaining mais para o EDM, e o freeze flatten mais para recursos, e o VST, VSTi, AU e o Max for Life. Todos estes últimos 5 vídeos, pertencem ao curso core. E depois então, começamos a notar, nestas thumbnails, assim, mais azuladas, cinzentas, são vídeos que foram feitos depois, não propriamente para o curso, mas a pensar no curso. E temos então, os backing samples, ou os backing tracks, neste caso, drum loops, com o exemplo de um house beat, temos aqui questões relacionadas com performance, como evitar disc overloads, dropouts, etc. E colaborações no Ableton Live, que basicamente, é falar aqui da opção Collect All and Save do Ableton Live. Depois então, aqui um vídeo muito visto no canal, muito assistido mesmo, e com uma taxa de aprovação também muito boa, que é 50 skins gratuitas para o Ableton Live 9, que o pessoal me enviou a mail, e eu envio as skins. Eu posso vos dizer que já enviei mais de 100 mails, só por causa deste vídeo. Toda a gente que comenta com o mail neste vídeo, eu envio em 24 a 48 horas as skins. Bacano. Depois, aqui um vídeo mais antigo do canal, como criar um instrumental com o Ableton Live 9, e começam então a ser acrescentados conteúdos aleatórios. Há aqui conteúdos que de repente aparecem, que pertencem ao curso, por exemplo, a introdução ao controle MIDI, que pertence ao curso de Ableton Live, que vem um bocado mais abaixo, mas é um vídeo não tão técnico, é um vídeo mais informativo, então por isso é que eu coloquei cá em baixo. E até ao final da série, podem ver que não há mais vídeos dedicados do curso. Todos os outros vídeos que foram acrescentados, são complementos ao curso, para enriquecer o curso. Entramos então aqui na parte do MIDI, reparem, isto é um vídeo que também está no quadro do manual do Produtor Bitmaker, depois então, mais MIDI, o Misturar com o Mundi DJ, também está no quadro manual do Produtor Bitmaker, como montar um setup de produção também. Porquê? Porque isto são conteúdos, para quem está a fazer um curso de produção ao Ableton Live, tu tens que ouvir e tens que dar esta matéria. Falar sobre setup, falar sobre equipamentos, sobre hardware, sobre acústica, sobre home studio, tudo isso está implícito num curso de produção. E portanto, é matéria adicional que complementa a parte técnica, a parte da dó, ok? Portanto, a outra parte toda externa, que leva depois a fazer música em condições. Tudo isso é acrescentado aqui. Falamos aqui também do LK Control, que é um vídeo com uma parga de visualizações, é um vídeo muito assistido, que é basicamente, tu configurares o LK Control no teu dispositivo móvel e depois controlas o Ableton a partir daí, dentro de uma rede doméstica, por exemplo. É muito interessante. E depois entram aqui alguns equipamentos MIDI, que eu considero bons para usar com Ableton Live, como é o caso da MPD da Akai, MPD-232, o M-Audio Oxygen 49, ou o Grandioso e Poderoso, que eu gosto muito, o Ableton Push 2. Para mim, foi o melhor controlador MIDI que eu tive aqui no KVMIDI Lab, foi o melhor controlador MIDI que eu testei, pelo menos foi o controlador que eu mais gostei, porque é a pura representação do Ableton Live inteiro, na ponta dos teus dedos. É brutal. Os termos de resposta são muito bons, a forma de trabalhar, o workflow, o interface, meu, é muito bom, pads muito bons, física de botões muito boa, o Ableton Push 2 é um equipamento que eu recomendo para qualquer tipo de produtor. Passando a parte do MIDI, entramos aqui numa mini série, que não faz parte do curso, mas que foi incluída no curso, que é beat samplado no Ableton Live. Esta série não foi acabada, ficou no terceiro vídeo, eu ainda estou para arrancar com essa série outra vez, que é basicamente produzir um beat à base de samples. E aqui nestes três vídeos, eu começo a construir o beat, que fala mais sobre o corte e arranjo, depois passo para estrutura e harmonia, e depois para técnicas de mix master, e no quarto vídeo iríamos entrar na gravação vocal, para depois no fim fazer a mixagem na música inteira. No seguimento de utilização de Ableton, mais para criar, temos aqui o Desconstruindo Bits, também é um vídeo, que iria ser uma série, mas depois que acabo por não dar série, que era pegar instrumentais que eu fiz e desconstruí-los, explicar-vos aqui em vídeo como é que os fiz, também é um vídeo que eu gosto bastante, depois então entram aqui alguns plugins gratuitos, o art, o sampling e do beat making, obviamente tinha que estar aqui, aqui um vídeo mais promocional ao Ableton, que é as versões que existem do Ableton no mercado, aqui um outro vídeo que também está na série, o manual do protobit maker, mais alguns vídeos da Ableton Live 10, algumas dicas, nomeadamente relacionado com Time Signature e Launch Quantization, tem aqui um pequeno bug no Ableton Live, que eu descobri e que falo aqui neste vídeo, ou uma pequena issue, glitch, não entendo, não sei bem o que é que é, se quiserem me ajudar vejam este vídeo e esclareçam, temos aqui as dicas, não é, os vídeos mais recentes, e a série acaba, acaba precisamente no último vídeo do Ableton Live que eu fiz, que é o Z-Hatch mais envolvente, é uma dica de mixagem, também falo aqui do Drop Voca, como misturar samples, o gerador de acordos da PML, dicas em relação à produção, o uso do Ableton Live, enfim, temos aqui 48 vídeos, são quase 50 vídeos, eu também gostava de lembrar, que obviamente, eu já produzi muitos mais vídeos do Ableton Live, que não estão aqui, muitos vídeos que eu produzi aqui para a internet Ableton Live, já desapareceram, já apaguei, principalmente os primeiros, porque eram vídeos muito, mas muito, muito verdes, malta, vocês não querem saber, vídeos mesmo podres, nada a ver, a minha forma de comunicar, a minha forma de explicar, o meu conhecimento sobre o assunto, não era nada comparado àquilo que é hoje, mas foi o Ableton Live, e é claro que esta série aqui, também tem um grande significado para mim, qualquer série neste canal, qualquer coisa que eu faço para este canal, tem significado para mim, eu não partilho coisas aqui aleatórias, eu não falo por falar, eu venho para aqui para falar aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é música, que é produção, ensinar aquilo que eu sei, trocar ideias, aprender, interagir, expor o meu trabalho, criar, desenvolver, tudo isso é que me motiva, e tudo começou aqui no YouTube, ou pelo menos tudo alavancou, porque eu já partilho conteúdos aqui no YouTube desde 2007, que foi quando esta conta foi criada, mas só comecei a produzir tutoriais de verdade, e a tentar criar uma comunidade a partir de 2013, 2014, há cerca de 4 ou 5 anos, portanto, só a partir daí que eu comecei a focar em conteúdo, e o primeiro conteúdo que eu criei foi um vídeo de Ableton Live, o segundo e o terceiro conteúdo que eu criei também foram vídeos de Ableton Live, eu já expliquei isto aqui no canal uma vez, e vou explicar outra vez, dá-me muito gosto falar sobre isto, tudo isto começou por acaso, eu hoje estou a fazer dinheiro, estou a construir alguma coisa verdadeiramente importante, que é esta comunidade, aqui na internet e no YouTube, tudo começou sem querer, foi um acidente de caminho, um acidente de percurso, eu tinha começado a produzir com Ableton Live há coisa de 2 anos, sensivelmente, já dominava mais ou menos a aplicação, já conseguia produzir umas coisas, e estava completamente perdido, também já falei nisso num vídeo aqui no canal, que é o segredo do sucesso, nesse vídeo eu falo dessa altura que estive perdido na minha vida, e nessa altura tive um amigo meu, o Fuda Bitmaker, que é um parceiro, que eu hoje tenho um parceiro de negócio moçambicano, desde essa altura, aliás, a gente já se conhece para aí desde 2009, 2010, mas em 2012, 2013, ele pediu-me uma ajuda para começar a mexer com o Ableton, eu já dominava o Ableton, ele começou a mexer com o Ableton, e disse-me, olha, quando puderes, manda-me uma mensagem com umas dicas de Ableton Live, que eu preciso de umas luzes, porque eu não entendo nada daquilo, e eu pensei assim, porra, se é para isso, está-te a escrever uma mensagem com dicas de Ableton, não dá, não é? Então, o que é que eu pensei, porra, eu tenho aí o Screen Capture, que era a aplicação que eu usava na altura para capturar o ecrã, tinha um computador, um Dual Core, um computador Dual Core, e pensei, epá, eu acho que tenho máquina para ligar o Screen Capture, e gravar qualquer coisa para ele, em vez de estar-lhe a escrever uma mensagem, e assim foi, e então liguei o Screen Capture, e comecei a gravar durante meia hora, a explicar como é que funcionava o Ableton Live, o vídeo não tinha tratamento nenhum, nem a nível de abertura, nem nada, mas depois, quando chegou a altura de editar, eu coloquei legendas no vídeo, fiz uma coisa bastante trabalhada, com focos, com legendas, quadradinhos, não sei o quê, e aquilo deu-me ainda umas boas horas de edição, eu depois renderizei o vídeo, com uma introdução e tal, fiz uma coisa mais ou menos apresentável, e pensei, olha, eu vou-lhe enviar o vídeo diretamente, só que na altura também não havia tantas claras, clouds como há agora, tipo, e transfer e coisas do tipo, e então o vídeo era 2 gigas de renderização, e eu pensei, onde é que eu vou pôr 2 gigas, naquela altura acho que ainda não haviam assim tantas clouds, com mais de 100 ou 200 megas, ou mais de meio giga, era qualquer coisa bastante limitada, eu pensei, porra, então vou meter no YouTube, eu meto isto no YouTube, ele tem acesso, ninguém conhece o canal, que se lixe, que se dane, olha, vai mesmo assim, e ele tem acesso à informação, portanto, este foi o meu primeiro vídeo, eu pus no YouTube para ajudar o Foo, meu, e em espaço de 2 a 3 meses, eu começo a receber comentários, começo a receber inscrições, começo a receber audiência, começo a receber atenção, começo a receber público, e, obviamente, isso começa-me a motivar, e eu pensei, porra, talvez eu fiz só um videozinho de merda, a falar de umas coisas básicas do Ableton, e de repente, é isto? É, então espera aí, eu sei muito mais coisas, eu posso ajudar muito mais gente, e assim foi, o segundo vídeo do Ableton Live, foi dedicado a envelopes, por aí foi, comecei a explorar o Ableton, o máximo que eu conseguia, a partilhar tudo o que eu sei, e com o tempo, vieram todas as outras séries, e com o tempo, veio o dinheiro, com o tempo, também veio o reconhecimento, porque, já temos reconhecimento, por parte de alguns, as entidades e artistas, não foi por acaso, que o Rui Veloso me chamou, para ir tocar no estúdio dele, e para trocar uma ideia no estúdio dele, portanto, isto é o resultado do nosso trabalho, e o mais engraçado, é que tudo começou, com isto, com o Ableton Live, depois então, veio o Fertilups, o Mindset, o Control MIDI, mantivemos os instrumentais, que já tínhamos, e tudo mais, e o canal foi crescendo, a série foi crescendo, e hoje estamos aqui, e por isso é que eu queria aproveitar, e falar aqui também, desta série, o curso de Ableton Live, 9 e 10, para iniciantes, que começou em 2016, e que vai continuar em 2019, é provável que eu em 2019, vá criar, o meu curso oficial, Ableton Live 10, a partir daí será pago, ainda não sei, mas continuarei, a desenvolver este curso, e a enriquecer este curso, com mais conteúdos, e mais informações, todos os meses, e é isso pessoal, se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, para fortalecer, se inscreverem aqui no canal, seguirem-nos nas redes sociais, para ficarem a par, tudo aquilo que está a acontecer aqui, e visitar o nosso site, é muito importante, www.kvmusicbeats.com, se quiseres suportar este projeto, de alguma forma, basta adquirir algum dos nossos produtos, já nos estás a ajudar muito, a contribuir verdadeiramente, para este projeto, e ao mesmo tempo, estás a receber alguém de troca, eu acho que, pedir por pedir, doar por doar, não é tão interessante, como tu doares, e receberes um conteúdo, de alta qualidade, um conteúdo trabalhado, e que te vai ajudar, como alguns dos nossos cursos, alguns dos nossos sample packs, alguma das nossas roupas, para produtores, para ficares bem estilosos, e bem condizentes, com a tua atividade, enfim, nós estamos aqui, a criar, algo verdadeiramente grande, e importante, para a comunidade de produção portuguesa, e de língua portuguesa, é isso que eu sinto, e é isso que eu acredito pessoal, muito obrigado, por estarem aqui, muito obrigado, pela vossa atenção, se quiserem fazer o curso, já sabem, e por hoje é tudo, quem falou contigo, foi o Rio Magic, eu te espero, um grande abraço, e, rala. Seja colorado, quando eles ouviram a música.